Olha aí galera, isso daí é um vírus, não clique, não repasse, não aceita, apenas exclua. Está aí sendo espalhado esse link aí, dizendo aí que a prefeitura está doando, aí vale Natalino, sexta Natalino, é um vírus, não entre, não caia nessa. Isso daí vai instalar um vírus no seu computador, um vírus no seu celular, para pegar todas as suas senhas, seus dados pessoais. Então exclui e não repassem para ninguém. Compartilhe esse áudio aí.